Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e nesse vídeo a gente vai jogar o speedball, tá? É a primeira vez que a gente joga o jogo, então vamos aprender juntos aqui e já morri a primeira vez também, então vamos lá tentar de novo. Beleza, vamos lá, agora sim. Ih rapaz do céu, é rápido pra caramba o negócio aqui. Caramba velho. Só que a gente não vai passar nem da primeira. Vamos lá. Cara, é muito ligeiro já na primeira fase. Olha só, sem condições. Vamos lá, de novo. Meu caramba velho. Agora a gente foi um pouquinho mais longe, mas mesmo assim... É difícil, viu? Vai lá, vai lá... Ah, meu Deus. De novo. De novo. Um, dois, três! De novo, dois. Um... De novo, dois. Foi um pouquinho mais longe agora Vamos lá de novo Ah, tem como você trocar a bola? Tá Não foi dessa vez Bom, é isso aí pessoal, vamos ficando por aqui Acho que a gente não vai conseguir avançar daqui mesmo Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou do jogo, corra lá na Play Store que é de graça Vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu